Música 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 Fala filha analisada Música Partiu sofrer a primeira fase era bacana Só que não Que merda Isso você sabe o que tem que fazer Consegui Já pula Consigo pular Olha ai Ai você cai Aqui Se concentra Vamos então entrar aqui na terceira fase do jogo Esperando a bala não é Eu não consigo Consegui Tô enxergando merda Agora aqui o desafio da mola Você nem aprendeu a fazer Consegui Tem a melancia da Magali Ele deve ser bom nisso né Parou de gravar Tem que parar né Tem que parar né Agora tem a molinha aqui ó Mola Eu não consigo Não to vendo Tem que usar minha visão periférica aqui Toda vez a mesma coisa Consegui Agora só concentra Essa pessoa aqui precisa estudar Agora ferrou Agora ferrou Ah foi Que isso checkpoint Pô gente é tão fácil É mais fácil fazer isso aqui né Melancia da Magali Agora eu tenho que pegar todo o impulso do mundo Como que eu vou passar essa parte jogo de excremento Acho que tem que ser isso aqui galera ó Milagrosamente foi Ele deve ser bom nisso né Parabéns Vamo lá galera Vamo ter fé Cara dá uma bimbada aí Não consigo Por favor o final da fase tá ali Tá lá Não se esqueça de deixar o seu gostei Tchau Tchau